Opa Calma Opa E por fim cabuloso aqui quem fala do Ngozi o negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de um puzzle pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito de puzzle Então se você é um cabuloso, deixa o like pro Ngozi E se você não ajuda o canal, você se inscreve aí embaixo Que é uma coisa muito importante, você não tá ligado? O quão importante é você se inscrever E também não esquece, vou te contar um segredo, mano Ativa o sininho pra você receber todas as notificações Então quando sair vídeo, você vai estar por dentro Porque eu posto vídeo quatro vezes ao dia Às onze, às três, às seis e às nove É meu amigo, tá louco Quatro vídeos por dia é muita coisa Mas tá, hoje eu tô aqui junto com meu amigo, o Tipe Tudo bom contigo, Tipe? Calma aí E aí, pô, fica muloso Aqui quem fala é o Tifoso Tudo bom e você, Ringuas? Olha aí, até rimou Até rimou, meu amigo Ficou maneiro, ficou legal Mas tá, olha só, seguinte Vamos entrar aqui no tempo logo A gente vai ter que escolher entre o time azul e o time vermelho Como eu sou o azul, entendeu? Eu vou ser o azul e você vai ser o vermelho, beleza? Já tô aqui, amigo É nóis, tamo junto O detalhe é que a gente tem que passar O detalhe é que eu não sei como é que a gente vai ter que passar Por algumas, meio que partes, sabe? E vai ser meio difícil Aqui deve-se colocar alguma coisa, sabe? Bem aqui Ah, é tipo um ajuda o outro, é isso? É, um ajuda o outro Eu só consigo passar com você e você só consegue passar comigo Olha, eu tenho uma smooth sandstone Eu não sei da onde eu tenho isso Só sei que eu tenho Ó, eu consigo quebrar Wood Aqui com machadinho Com machadinho você consegue quebrar Madeira, aqui tem madeira Vem cá, vem cá, vem cá É só fazer isso aqui, ó Dá pra me transferir por aqui, ó Da hora, da hora Vamos quebrar então aqui madeira Tem uma fornalha atrás E nessa fornalha atrás dá pra quebrar pedra Porque tem um negócio que quebra pedra Tem alguma pedra aí? Tem isso aqui Ah, vê se isso daí funciona Vê se essas pedras aí é pedra mesmo Ah, aqui, consegui quebrar Consegui quebrar? Beleza, beleza Vou quebrar tudo, vou quebrar tudo Vai que tem alguma coisa escondida Mano, eu gostei desse mapa Uhum, gostei também Porque a gente vai ter que trabalhar em equipe Nós somos uma bela dupla Ah, é verdade, ô Dengosa Esqueceu de avisar O que? Que é pros seus inscritos Comentarem aí no vídeo Qualquer coisinha Porque o YouTube ele tá bugado Só tá mandando notificação Pra quem Deixa um comentário E se inscreve, obviamente Ah, não sabia dessa não Mas então você comenta aí Vamos comentar Amigos Ou amizade Comenta aí Amigos Amigos Isso, isso, amizade Ó, pega aí Alavanca e coloca no bloco de Gold E GG GG, já foi a primeira A parte Ah, falta pra mim agora Não, eu já abri pra você a porta Ah, muito obrigado Ah, de nada Tá, e agora Vamos aqui Mais uma vez Eu vou pro lado azul E o E eu Você vai ter que fazer o parkour Ah, e você vai ter que Eu vou ter que controlar os blocos Tá, tá, ok Vai Pula uma vez Só pra mim saber como que é a velocidade Aqui Aqui é um Entendeu Ah Vai pro outro Só pra ver Aqui é outro Entendeu Ah, entendi Volta, pode voltar Pode voltar Pode voltar Sabe, é mais ou menos isso Calma aí Pode voltar Ah, meu Deus Eu entendi Entendeu Eu entendi Pode voltar Pode voltar Tá, a gente vai ter que pular em sincronia Tamo aqui Isso Vai Cai aqui Pode cair Já caiu Já tô aqui Já tô aqui 3, 2, 1 E foi Foi Foi, beleza Agora esse daqui Vocês já sabem onde ele vai tá E a gente vai lá 3, 2, 1 E foi Opa, foi Tranquilo Foi Ai, meu Deus Meu Deus do céu Tá funcionando 1, 2, 3 E foi Foi, calma aí Não vai Eu peguei a alavanca Pegou a alavanca Foi Oi, amigo Opa, oi, amigo Vai, coloca aí E aí, GG Caramba Agora é Clique here for help Eu tenho aqui pra ajudar Ah, tem um dropper Clica aí Clica aí Sério? Sério, tem um dropper aqui Opa, já passei o dropper, né Porque eu sou bom no dropper E a gente vai ter que encontrar Cadê você? Vem cá Opa, conseguiu Beleza Ai, tem um parkour aqui Hum, meu Deus do céu Ah, sem parkour é tranquilo É tranquilo Checkpoint, ok Escada Parkour de escada, não Não, é muito legal Nossa, eu acertei esse pulo aqui de primeira Ah, esse pulo aqui Nossa, esse pulo aqui é mais chato, velho Eu acertei ele de primeira Eu não tô crendo o que que tá acontecendo Porque eu nunca acerto ele Principalmente Ah, tem outro Não, cara Não, cara Tem dois? É Mas o bom é que se você cair agora Nossa senhora Eu tô errando isso aqui É, se você cair Você consegue cair nas outras coisas que tem ali O detalhe é que esse daqui, mano Hum, é Às vezes você pode fazer as coisas dando errado, sabe Você caiu tudo? Eu caí tudo Mas eu já passei aqui esse daqui Porque esse daqui é de boa Eu não sei como que eu tô conseguindo Mas o detalhe é que eu tô conseguindo O importante é esse, né Não, Tiff Mas tá O importante é que tá conseguindo Ah Esse daqui é difícil Calma Esse daqui é muito difícil Esse daqui é difícil pra caramba, Tiff Vai Calma Opa Acho que alguém não foi Acho que alguém não foi Foi Caramba Relaxa, Fion Relaxa, Fion Calma aí Calma aí que eu vi você fazendo Então Eu fiz Caramba, mano É, meu amigo Ai, não Meu amigo O que? Tem mais? Consegui Pula direto nesse Isso, boa Beleza Calma Ah, não Eu sabia que eu ia cair nesse daqui, cara Eu sabia que eu ia cair Eu tô aqui em cima Eu sabia que eu ia cair nele Onde você tá? Você já tá em cima O que que tem aí? Tem um baú Importante Uma alavanca É, é Vem, 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 vem Agora desce, 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 desce And now Tá Ah, entendi Ah Mano A gente não precisava fazer o parkour Que? A gente não precisava fazer o parkour Como assim a gente não precisava fazer o parkour? Desce aqui, desce aqui Ah Vem pra cá Onde que tá a coisa? Vem cá Pera aí Sério? Vem pra cá Sobe aqui Onde? É, é Clica no botãozinho Aham Agora vem pra cá Nossa 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 Senhora Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Na verdade eu precisava sim Tá, mas ok Eita, onde que eu tô, velho? Onde é que eu tô? Ah, tá Eu tô aqui Vamos fazer o dropper, beleza E vamos apertar aí a placa Mano Louco Gostei Gostei, gostei Tá ficando maneiro esse mapa Vamos voltar agora Eu sou azul Nossa, tem livro aqui Eu peguei Eu peguei um machado de pedra Que quebra botão E botão Aqui tem muito livro Ah Você vai ter que falar a ordem Pra eu colocar o botão Que ordem? Não tem ordem aqui Vê no livro Tem um livro aqui Que mostra a ordem É, deve ser, né? Tá escrito L1, C3 L2, C4 E L3, C1 Calma L1, C2 Tá Não, L1, C3 1, 2 Ah, ó Geralmente Isso aqui é meio que um batalha naval Então, geralmente em batalha naval Os números são em cima E as letras são do lado Se eu não me engano Então L1 é C2 C3 L1, C3 Tem um L1, C3 Aham Tá, então esse aqui é aqui Aham Fala o próximo L2, C4 L2, C4, C Oxe, me diga Não tem 4 Só tem Ah, não Pera Eu acho que é o contrário Pera Esse negócio aqui tá difícil Número Tá Número Letra Não Letra, número ABC Ah, tá Beleza C3 Tá falando nada com nada Na minha cabeça Qual que é o segundo? L1, C3 Segundo é L2, C4 L2, C4 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 Aqui Ah, mais um E o terceiro é L3, C1 C1 Foi? Eu não tô conseguindo colocar, velho Porque bugou Como assim bugou? Calma, eu vou ter que pegar no game mod Porque o coisa bugou Hum, entendi Deixa eu ver como é que é essa sua parte aí Deixa eu dar o game mod 3 Dá uma olhada Ah, entendi É uma espécie de batalha naval Mas como é que você sabe que um é outro? Por que que pensa, ó Tá vendo aqui Cê tá vendo, né? Eu tô te vendo Só tem ABC Então ABC Só tem 3 aqui Agora o número é aqui em cima Ah, entendi Beleza Só isso só Tá, e agora? Deixa eu vir Eita Eu caí pra fora do mapa Ai, ai Eu acho que era pra ter ido, não era não? Então Era pra ter ido Aqui tem os baús Aqui tem os negócios e tal Cadê? Pensa aí o livro O livro é esse daqui, ó Pensa aí Deixa eu ver É, desse jeito que tava o livro Normal C3, C4, C1 Vamos lá, então C3, C4 e C1 Ah Ligo, não foi? Não foi? Não Hum Olha Eu não queria dizer nada, não Mas eu acho que era pra ser isso E a gente vai ter que pular uma parte Ah Ah Já tem Eu já sei Ok Como que fala Lá É Horizontal e vertical Como que fala horizontal em inglês? Não faço a mínima ideia Deve ser horizontal Ah Calma Eu tenho que ver aqui no tradutor Pera Ah Eu tenho que ver no tradutor Porque eu acho que eu já entendi Esse L Ah Nossa Entendi também Entendeu? Aham Vamos ver Tradutor É Length Eu acho É Length O que? Horizontal? É Algum desses é Length Horizontal Vamos ver Vamos ver Vai dar uma pesquisada Porque mano Olha esse mapa Horizontal Vertical Por favor Fala que tem alguma coisa Vertical É realmente Eu não sei como é que vai passar essa parte Então Tiff Olha só Vamos entrar no Game Mod Vamos quebrar aqui Porque eu sei que tem um negócio aqui Entendeu? Hum E vamos quebrar Vem cá Pega aqui Vem Opa Beleza Agora vamos passar Porque mano A gente colocou Só que não funcionou direito Não funcionou direito Tinha entrado no Game Mod 2 Peguei essa tocha aqui de volta Ah Entendi Tá Eu tava vendo aqui Mas enfim Tá Beleza Olha só Agora a gente tem uns pistões E ah Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Eu tenho que Ah tá Tem que levar aí Calma Se eu levar aqui Tranquilo Calma Calma Vai Ativa esse aí Agora ativa esse daqui Eita Calma Você prendeu mano Hum Prendi Você prendeu E agora E agora Agora digo eu Ah aqui ó Ó foi Vai Puxa você Foi Agora você empurrar Agora vem pra cá Beleza Esse daqui foi fácil Foi maneiro pra caramba Passou? Tem um carrinho aqui Ah Clique aqui Ah Clique aqui Ah Meu Deus do céu Amigo Tem um carrinho aqui Tiff Se eu te falar aqui Que Sabe Eu vou abrir aqui Eu passei Calma 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 Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu fiz um negócio Errado Sabe Por que? Eu fiz um negócio Muito errado O que você fez? Eu fiz um negócio Errado demais Porque era pra eu ter Feito isso daqui ó Antes de você Ter feito as coisas Era pra eu ter feito Tipo aqui e aqui Sabe E começar a colocar O trilho pra você Tanto que eu posso Colocar na stone Isso aqui é stone Isso aqui pode colocar Na cobblestone Olha só Deixa eu mostrar pra você Como é que era Agora aqui ó A gente vai precisar Disso sim Aí eu quero saber Como é que a gente vai fazer Não faço ideia agora Porque era pra ir Na verdade eu acho que Você pode ir a pé Sabe Vem cá Vem cá Não consegui nem passar amigo Você não consegue passar? Não Só no carrinho? Na verdade já sei Tive uma ideia genial É porque eu dei Que tava pronto Só que não tava pronto Entendeu? Pronto amigo Tô passando ó Aí você Pula 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 Vem cá Agora vem aqui Vem aqui ó E aí Ah Relaxa Relaxa Ah você tem dois Ah ele é inteligente Caramba Mas deixa eu voltar aqui Porque eu tinha Eu tinha clicar aqui Tava pronto Só que não tava pronto Na hora né mano Agora deixa eu ver Só o que que tem Aqui nesse baú O que que nesse baú vem Que pode ser Colocar lápis lazuli Beleza E aqui tem lápis lazuli Ok Agora a gente tem ouro Beleza O que que tem aí? Hum Clique Acabou? Acabou 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 Gostei desse mapa Gostei desse mapa Porque eu e o Tiff Mostramos nossa amizade Nossa Nossa team work Entendeu? E completamos esse mapa De uma maneira Bem maneira Eu gostei Eu gostei O único detalhe É que meio que Nas últimas duas A gente não roubou Sabe A gente só É que infelizmente Bugou e a gente Teve que usar O criativo O criativo Isso Mas acontece Espero que vocês tenham gostado Se inscreve-se Acesse tudo embaixo na descrição Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau